Muitas vezes a gente não imagina como é a vida da perspectiva de bichos tão pequenos. Os caminhos, que pra nós parecem curtos, são colossais pra essas pequenas trabalhadoras. Tudo começa lá em cima, sobre as plantas. Essas formigas, chamadas popularmente de cortadeiras, são exímias trabalhadoras, capazes de arrancar todas as folhas de uma planta durante a noite. Suas fortes mandíbulas cortam com bastante facilidade até as folhas mais duras, que então são jogadas para as suas companheiras fazerem o próximo trabalho. Apesar das formigas serem fortes e conseguirem carregar pesos muito maiores que seu próprio, elas ainda assim não conseguiriam carregar essa folha inteira. Então, elas usarão as suas fortes mandíbulas pra cortar a folha e levar os pedacinhos até o ninho. Pode parecer uma tarefa simples, mas na proporção de tamanho dessas formigas, é como se elas caminhassem em dezenas ou até centenas de quilômetros, carregando um peso que muitas vezes se equipara ou até supera o seu próprio. Ao contrário do que muita gente pensa, essas formigas não se alimentam diretamente dessas folhas. Na verdade, elas usam pra cultivar um fungo, um fungo muito especial, que apenas existe nos ninhos dessas formigas cortadeiras. É desse fungo e apenas dele que elas e as larvas irão se alimentar. Todas as formigas do ninho são irmãs, fêmeas e filhas da rainha, que muita gente pode conhecer como Tanajura quando elas estão na sua fase alada em busca de um local pra construir um novo ninho. Apesar dessas formigas serem odiadas por muita gente que cultiva plantas, no ambiente onde elas vivem, elas são extremamente importantes. Apesar de elas serem responsáveis por 25% de toda a herbivoria, ou seja, todas as plantas que são comidas em um determinado ambiente, elas também contribuem bastante para o enriquecimento do solo, já que movem uma grande quantidade de matéria orgânica para as camadas mais profundas e a sua decomposição, assim como dos dejetos das formigas, irá liberar nutrientes importantes que serão utilizados pelas plantas. Além disso, ao se alimentarem das copas das árvores, elas permitem que a luz adentre até as partes mais profundas da floresta, permitindo o crescimento de novas plantas. As colônias de saúva podem ser gigantescas e seus ninhos podem ocupar vários metros quadrados. Em colônias grandes, o número de operárias pode exceder os milhões e elas variam muito de tamanho, desde as enormes soldadas até as minúsculas operárias que ficam cuidando do fungo e da prole. A rainha também ajuda nesse cuidado, só que a principal função dela no ninho é colocar ovos, e ela chega a colocar centenas e até milhares por dia. E isso ao longo de toda a sua vida, já que a rainha pode viver até mais de 10 anos, enquanto as operárias vivem apenas alguns meses. Então, da próxima vez que você olhar esses bichos, para e pensa um pouquinho sobre a grande jornada que elas têm que fazer todo dia. E aí Obrigado.